Doutor Orestes, foi uma imprudência, mas já está resolvido. Resolvido? Aquele cara vem gritar na minha cara, emberrar, que eu encoberto o bandido, me ameaçar. É só latido, a filha é maior de idade, ele só pode fazer pressão. Ou tá querendo botar meu nome no rolo? A filha é do alemãozinho. Não, ele só fez isso pra se livrar do cara. Pior ainda. Doutor, fiz um balanço da academia nesses meses. Se a gente tirar o empréstimo, vai ver que o dinheiro que entra é maior que as despesas. Empréstimo não se tira, se paga. Filho, até pensei em pensar. Mas isso tudo foi a gota d'água. Amanhã eu quero a chave na minha mão. Aê, tu por aqui? Eu te conheço? Ah, claro, é o Caju. Vudu. Sabe que eu achei o máximo que o Dado fez? Ai, manega, é muito burro mesmo, né? O emprego é a menina, fica na sombra e depois se entrega aí. Filho, não é do Dado. Não é mais burro, não. É uma burrada inteira. Burrada, que é um monte de burro, tudo um segundo o outro. Vem cá, de toda a saudade de mim, é? Não, pode dizer. Pode dizer porque eu tô completamente acostumada e nem fico mais medida. Desculpa, meu amor, mas é que há tanta mulher me dando mole aí, que eu até embaralho as fichas. Aham. Eu vim aqui pra o negócio do dente. Aquele panelão aqui, ó. Lembra? Ai, lembrei, lembrei. E aí, teu doutor é bom mesmo? O quê? O doutor Luiz Cláudio é sensacional. Doutor de quê mesmo? Onde é que fica mesmo, hein? Pô, Petróleo de Moraes. Copacabana. Não, não, não. Pinheiros. Ali dobrando pra Caxias? Não, meu bem. São Paulo. Pô, aí vou morrer num ônibus pra tratar do dente aí. Ônibus? Leite, é claro, né? Ah, é que eu vim o mês passado de São Paulo. E todo mundo ainda disse que eu ainda tenho sotaque, você acredita? É, minha mãe, nem dá pra perceber, meu. Não tô entendendo. Aí, mas é o seguinte, aí. Se o teu doutor é legal mesmo, será que tu não dava pra me levar lá na primeira vez? Sabe o que que é? É que eu sou assim, meio tímida. Isso tudo pra sair comigo? Por que que você não faz o seguinte? Eu janto todos os dias. Combina de passar aqui pra me pegar às dez. Tá machucando? Tá apertado demais? Não, tem que ser assim pra não ficar bandeiroso. Agora se deixar a marca, vai ter. Não, porque isso é um pecado. Imagina que mesmo de brincadeira alguém possa detonar essa pele de pêssego. Você sabe direitinho o que fazer? Vou ficar atrás da porta e quando dá dentro a salivando de dor, eu racho o licoco dele com um pedaço de pau. Rachar não, porque ele tem que ser entregue inteiro. Você não acha melhor eu fazer essa parte? Eu preciso de você com o capuz me batendo pra ele ver tudo vermelho e não sacar que tem outro ali, hein? Você é muito melhor que ele. Depois eu coloco ele dentro da caixa de sabão e levo lá pra baixo. Olha só, mas o baixinho é tinhoso, hein? Aquele é faixa preta. Meu bem, com esse pau aí, nem que ele fosse faixa arco-íris. Agora tem que ser tudo muito rápido, porque pelo sem pau, se deixará se emprestou o apartamento até às seis, né? Alô, é da malhação? Brodo, hein, pessoa? Ah, socorro, Brodo, hein? Julie? O dado tá aí? Deve tá, o que foi? Olha, se diz pra ele, o Bichará vai te contar ele tudo o que ele fez pra ele, entendeu? Ai, não dá a cara, não, não dá a cara, não! Música Ia deixar o cara arrastar a Maria? Se deixasse. Problema deles. Ajudei aquele neném a nascer. Em vez de levar ela para o hospital, nessa está invicto. Errou todas. Com esse tamanho todo, você é dos caras que vinham apanhando na rua, sendo assaltado, vira o rosto? Sou o cara que guarda a carteira na meia para não ser a vítima. Que vai direto no objetivo para convencer um cara que eu nunca vi antes a não fechar o primeiro negócio meu. De verdade. Não um garoto que tem vaidade para posar de herói para um bando de babacas. Se essa galera é babaca, por que você continua aqui cercado pelos babacas? Vida triste essa tua. Porque foi... E aí? Porque foi que eu consegui de um pai que nunca me deu a mínima e ia levantar. Se a mínima não tivesse feito tanta burrice, a pior delas te dá sociedade. Pode continuar usando camiseta rasgada, chinelo. Continua sendo o mesmo filhinho de papai que não precisa pensar nas consequências.